Olá, meus amigos, aqui é José Marmorais, e eu vim aqui hoje gravar esse vídeo aqui para o canal Comédia e Companhia, mas de comédia não tem nada, tanto que estou até usando aqui o mesmo local onde eu gravo para o Polêmicas e Cia. É que hoje, pela manhã, eu digo que no comédia não tem nada porque eu estou aqui fazendo uma denúncia, na verdade. Hoje, pela manhã, meu celular tocou e um número que vai ficar aqui na tela para vocês, mas é o 061-998-548-588. E a pessoa dizia ser do Ministério da Saúde, fazendo perguntas sobre a doença universal, se na minha vizinhança alguém já contraiu a enfermidade, se eu já tive problemas com a enfermidade, e é uma pergunta, assim, muito superficial e nada a ver. E ele diz, olha, nós somos do Ministério da Saúde e aí você vai receber, todas as suas perguntas estarão disponíveis no site do Ministério da Saúde, nós estamos falando aqui de Brasília e tal, 061 é daquela região lá, realmente, e você pode consultar depois essas suas perguntas no site do Ministério da Saúde. Nós vamos lhe enviar um código agora, via SMS, SMS e você me fornece esses códigos, que são seis números, para que eu possa finalizar o processo. Claro, eu já sabia que se tratava de um golpe, então eu deixei até para ver o hotel Delia. E ele enviou, realmente, um código para o meu celular, para o SMS, via SMS, e esse código, realmente, tinha seis dígitos, né? E aí eu vi o código e disse, tá, agora você me fornece, então, esse número. Eu disse, ah, você quer que eu me forneça o número? Ele disse, quero. Aí eu comecei a rir, né? Eu dei risada. Disse, meu amigo, deixa de ser idiota, você quer mesmo que eu queira esse golpe? E aí, quando ele viu que realmente não tirava farinha comigo, ele desligou o telefone. Gente, isso é um golpe que estão aplicando aí, via WhatsApp, eu estou alertando vocês sobre isso, eles me ligaram desse número que está aparecendo na sua tela aí, ó, que é o 061, que é o DDD, né? Dizendo ser de Brasília, e o número realmente é de lá, mas, de repente, é um cara que está ligando do presídio, ele usa aquelas técnicas de pessoas de telemarketing, né? Olha, vai aparecer, vou lhe fazer umas perguntas, tudo bem para você? Tá, 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 entendeu? E o número é o 998-548-5888. Mas eles podem ligar de qualquer número, até de um DDD do seu estado mesmo, tá? Porque são golpistas. E aí, esse número, que são seis dígitos, que aparece via SMS, se você fornecer para ele, você está passando o seu WhatsApp para o comando deles, e eles clonam o seu WhatsApp, você perde o número de telefone, e pelo WhatsApp eles entram em contas suas, inclusive de bancos ou coisa parecida. Todas as informações do seu WhatsApp ficam para eles, e você perde o controle do seu WhatsApp. Quando vem essa mensagem, que eles mandam para você, dizendo que são seis números, né? Aí aparece essa mensagem aí que eu estou mostrando para vocês. Só ofusquei aí o número, né? Que é o código para entrar no WhatsApp, mas aparece essa mensagem aí. Inclusive, ele é tão astuto que ele diz, olha, a mensagem talvez pode ser que esteja em inglês, mas é só fornecer o número mesmo. E essa mensagem em inglês quer dizer justamente isso aí que está na sua tela. Quer dizer o seguinte, sua conta WhatsApp está sendo registrada em um novo dispositivo. Não compartilhe esse código com ninguém. A própria mensagem já alerta, só que ela vem em inglês. E a pessoa é ingênua, acha que realmente está contribuindo para uma pesquisa do Ministério da Saúde, passa para eles o código, e eles clonam o seu... Na verdade, eles tomam posse do seu WhatsApp. Seu WhatsApp sai do seu aparelho, vai para o aparelho dele. Quer dizer, eles acabam tendo acesso às suas informações. Então, fiquem ligados. De comédia, isso aqui não tem nada. É muito sério mesmo. Golpistas. Nós já denunciamos aqui nesse mesmo canal, está aqui na playlist, uma fraude, um golpe contra... usando o nome da BV Financeira, contra devedores da BV Financeira. E agora, esse do WhatsApp. E vieram ligar para mim, quer dizer, relâmpago de filhos, desculpa, sequestro relâmpago de filhos. Golpe do WhatsApp. Não adianta perder o tempo me ligando, porque a gente está por dentro desses golpes aí. E eu queria ter gravado a conversa dele. Infelizmente, só gravei a minha parte da conversa. Meu celular não gravou a conversa dele. Eu iria mostrar aqui para vocês. Mas estou falando como é que funcionou. Então, vocês sabem, quando receberam esse tipo de ligação, trolem o cara. Não, passe o número errado para ele. Vai trolando ele. E, se possível, grave e mande para mim lá no meu Instagram, Instagram Polêmicas e Cia, que eu faço um vídeo aqui mostrando também o que aconteceu com você. Tá bom? São desocupados, não sei se estão em presídios, não sei se é uma quadrilha que faz isso em casa, mas tentando dar golpe nas pessoas. Você gostou? Passe para frente esse vídeo. Vamos alertar as pessoas, né? Às vezes, pessoas de idade, pessoas que não têm conhecimento, caem desse golpe, perdem suas contas, mexem nas contas bancárias através desse golpe que estão dando aí na praça. Através de informações no WhatsApp, às vezes, lá tem senha de cartão, lá tem números de conta, lá tem documentos pessoais, que as pessoas compartilham, às vezes, com amigos, com parentes no WhatsApp, e eles têm acesso. Às vezes, tem fotos suas que eles acabam depois chantageando você com uma foto que pegou no seu próprio WhatsApp que você passou para eles. Então, muito cuidado, muito cuidado mesmo, são golpistas que estão aí para enganar o povo. Compartilhe, por favor, compartilhe esse vídeo, mande para as pessoas, se inscreva no nosso canal, nós estamos trazendo novidades para vocês aqui no canal Comédia e Companhia. Esse assunto é sério, não tem nada de comédia, mas, como o título é Companhia, também estamos trazendo para vocês, alertando. Beijo no coração, até o próximo vídeo. E aí